Tocando de ouvido aqui, na hora, vou botar algumas capelas aqui que eu vou ficar pesquisando no YouTube aleatoriamente Vou tá tentando tirar, não só capelas, vou ver se eu consigo botar algumas músicas sem direitos autorais Vou tá tentando tirar aqui pra tá passando um pouco do que é que eu penso pra tá tirando de ouvido Então vou passar um pouco pra vocês do que é que acontece dentro da minha mente Pra tá achando a nota ali rápido e conseguir tirar de ouvido Se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um método em que você vai estudar um mês comigo E você vai desbloquear seu ouvido musical, tem um link na descrição Depois desse vídeo aqui, você clica nesse link, me chama que eu vou tá te ajudando até evoluir Não só tirar de ouvido, mas harmonia, improvisação, eu te passo tudo sobre música Então me chama lá que eu vou tá te ajudando, já deixa o like, se inscreve nesse canal Vem comigo, vou botar algumas capelas aqui, você já entende aí como é o desafio, como é tirar de ouvido aqui na hora Eu não ensaiei nada, eu vou tá tentando tirar e vou tá tocando aqui Então vem comigo aí, vou botar, começar aqui a primeira capela, vamos lá E no 301 da Arpa Cristã, vamos pra uma canção 301 da Arpa Cristã, vamos cantar comigo, assim ó Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear Vem ser deste alma na ar, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama, vem cear Acho que subiu um pouquinho aqui Sem os peixes apanhar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir Ao tornar a praia então, tem fogo, peixe e pão É Jesus que nos convida a cear Vem cear o mestre chama, vem cear Tá um pouquinho fora, cea É mi ó Só que tá um pouquinho fora, não tá nem em mi nem em fá Isso pra quem tem ouvido e tem um pouco Quem tem ouvido, por exemplo, relativo Ela não tá nem em fá nem em mi Tá assim ó Tá nessa nota aqui ó Tá assim ó Tá assim ó Tá assim, tá vendo? Não tá nem em fá nem em mi Isso acontece muito gente Então fica ligado aí, vou botar a segunda capela aí A primeira tava em mi maior Vem comigo aí, vamos lá Deixa eu ver aqui, vamos ver essa capela aqui Vamos lá, a mensagem da cruz Essa aqui eu nunca ouvi, nunca ouvi não A paz do Senhor Nunca ouvi a música não, nunca ouvi Essa pessoa cantando aqui Vamos ver Vamos lá Ainda não, nunca ouvi Jesus Deu a vida Por mim Pecador Irmão Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa Troca Lindo né gente Eu brinquei aqui Reharmonizei Fiz algumas coisas Se você quiser se aprofundar Em harmonização Em criação de arranjo Me chama aí no link Na descrição Tem aulas online Você vai me chamar no WhatsApp Eu mesmo vou te ajudar A tá evoluindo Então eu brinquei aqui Mi maior O que é que eu penso gente Quando alguém começa a cantar Por exemplo aqui O que é que eu penso Logo aqui A paz do Senhor É só cantar A carta cristã Vamos lá Fica ligado que eu vou te passar Uma dica aqui agora Eu penso logo na melodia Eu penso na melodia A pessoa cantou Eu penso na melodia Rude Cruz Ah, a melodia Olha 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 Viu Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Então sempre o solfege A melodia na mente Solfege na mente Na mente, entendeu? Tente pensar na melodia A pessoa começa a cantar Assim você vai ter uma noção De onde está essa melodia no instrumento Vamos para a próxima aqui Vamos ver se eu acho outra pessoa aqui cantando Vamos ver essa aqui 577 Dá para cristã Vamos lá Deixa eu pular o anúncio Fica ligado aí, não sai desse vídeo Não se inscreve nesse canal Que eu vou passar outra dica aqui agora Vamos lá Vamos cantar? Vem comigo Tá em mi de novo gente Eu vou procurar outra aqui Tá tudo em mi Vamos ver outra capela aqui Vamos lá Próxima capela aí Vamos ver Tá tudo em mi Então eu vou mudar aqui 33 33 aí dá para cristã Vamos lá Segura Será que está em mi de novo? Não, está não Segura bem a minha Olha a melodia Pensei na melodia, achei Entendeu? Essa é a dica que tem na minha mente Começa a cantar junto com a pessoa Que está cantando Para o meu Jesus Senhor Tanto a mão Segura bem a minha Vem mais e mais O livro a ti Jesus Ó, mas com ti Nunca me desvi Dei-te Senhor A minha vida é luz Tanto a mão Segura bem a minha Ó O campo harmônico de ré maior Tá entendendo gente? E sempre aplicando o campo harmônico O campo harmônico também é bem legal Se você quiser estudar Tem um link aí Me chama lá Esse vídeo já está ficando grande E vou postar só mais uma capela aqui Para a gente terminar aqui Vamos lá Vou postar outra capela aqui Deixa eu ver essa capela aqui também Estou pegando as capelas Que eu nunca ouvi gente Só para eu estar tirando aqui Na hora com vocês Hino 510 A riqueza divinal Hino 510 Vamos lá Eu acho que eu nunca toquei esse hino Já peguei Já peguei Se bem, se bem, se bem, se bem Se bem, se bem, se bem Si bemol Então gente, eu nunca tinha Demorei tanto tempo sem tocar essa música Só que eu fui pela melodia Aí eu consegui Tudo isso Na melodia dentro de uma escala Então isso é muito simples Se você entender Esse modo de tirar de ouvido Essa é a aula de hoje gente Muito obrigado aí por você Estar acompanhando meu canal Todo dia, meio dia tem aula aqui Deixa o like, se inscreve Se você quiser mais aulas Tocando de ouvido Ensinando aqui Passando algumas dicas Deixa aí nos comentários Que Deus te abençoe Tamo junto Me chama no link lá Que eu vou estar te ajudando A desbloquear seu ouvido musical Valeu